Nessas imagens, feitas com exclusividade por nossa equipe, é possível ver o momento exato que o PM faz o primeiro disparo contra o Batalhão de Operações Especiais, o BOP, o Grupo Revida. Agora a policia tirou e matou a policial. Matou ele. Wesley Soares de Góes foi baleado depois de três horas e meia de negociação. O policial, lotado na companhia de Itacaré, no sul da Bahia, veio dirigindo até a capital e chegou em Salvador por volta das duas da tarde. Ele foi perseguido por policiais por estar em alta velocidade e só parou aqui no Farol da Barra. Nesse vídeo, é possível ver que o PM está sozinho no gramado do Farol da Barra, grita palavras de ordem e protesta. Os policiais observam de longe, tentando se aproximar. Demonstrando um surto psicótico, Wesley continua a gritar com os próprios colegas de profissão. Reclama da situação do policial militar. Na ação, o policial fez ao menos 18 disparos, até ser cercado pelas equipes de segurança pública. As ruas que davam acesso ao farol foram isoladas. Diversas equipes da segurança pública foram mobilizadas para conter o PM. A negociação não foi como esperada. Foi possível ouvir mais de 10 disparos e o PM foi ferido. Essa negociação alternava em picos de lucidez por parte do policial e picos de loucura. O policial não falava coisas com sentido. Meu Deus! Ai, mataram ele! Mataram o cara, gente! Mataram ele, velho! Não, meu Deus do céu! Mataram, gente! Que dor!